Hoje eu sonhei quem tava com meu robôzão Só que te chave e os menores em tá lançando Se Deus quiser logo, logo robô do ano É muita fé na caminhada e meus planos Corre pelo certo, cê cole o que tá plantando Bica na canela de toda amizade falsa Que toda inveja aumenta minha conta bancária Mas se tu quiser inveja não vai dar em nada Me deseja o mal normal, nessa vida cê paga Me deseja o mal normal, nessa vida cê paga Hoje eu sonhei quem tava com meu robôzão Acordei disposto e nem mal disposição Batalha e sua luta, sei que não será em vão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão Hoje eu sonhei quem tava com meu robôzão Acordei disposto e nem mal disposição Batalha e sua luta, sei que não será em vão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão É o Gui da Norte, tá? 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 Só que te chave e os menores em tá lançando Se Deus quiser logo, logo robô do ano É muita fé na caminhada e meus planos Corre pelo certo, cê cole o que tá plantando Bica na canela de toda amizade falsa Que toda inveja aumenta minha conta bancária Mas se tu quiser inveja não vai dar em nada Me deseja o mal normal, nessa vida cê paga Me deseja o mal normal, nessa vida cê paga Hoje eu sonhei quem tava com meu robôzão Acordei disposto e nem mal disposição Batalha e sua luta, sei que não será em vão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão Hoje eu sonhei quem tava com meu robôzão Acordei disposto e nem mal disposição Batalha e sua luta, sei que não será em vão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão Daqui algum dia vai chegar seu foguetão É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá?